Agora estamos com a presença aqui também do nosso outro convidado aqui do nosso maior, Otávio Neto, que é aqui de São Paulo. Qual é essa pergunta, Otávio? Olá, Otávio. Oi, Otávio. Bom dia. Oi, eu queria mandar para todo mundo tomar no cu. O que é isso? Que coisa feia, rapaz. Mas que educado. O que é isso? Isso é... Mas deixa pra lá, vamos dar continuidade a nós. Ouvindo isso, né?